Fala pessoal, Fernando aqui para mais um Audio Tip, Coreia do Sul e Gana, segunda-feira às 10 horas de Brasília, um jogo interessante pelo grupo H, Coreia começou bem com o empate contra o Uruguai, 0x0, o Uruguai é uma das seleções favoritas desse grupo, e Gana perdeu de Portugal, um jogo que estava bem parado, e no segundo tempo, depois daquele pênalti marcado para Portugal, a partida se transformou, Gana perdeu por 3x2, mas acho que ganhou um pouco mais de moral para continuar, Gana é um time muito jovem, e é uma nova geração, que chegou até de surpresa nessa Copa. Coreia, eu já vi melhores times sul-coreanos nessa Copa do Mundo, em outras Copas do Mundo, é um time competitivo, está longe de ser a melhor seleção asiática, mas pode competir ali com Gana, teve bons resultados contra times africanos na sua preparação, Gana é uma incógnita, vai tranquila para essa partida, deve buscar um jogo mais físico aí, e torcer para que seu treinador não faça bobagem como fez contra Portugal, né, quando tirou os dois melhores jogadores, quando o jogo estava empatado, né, e aí acabou sofrendo ali dois gols, ainda diminuiu, mas não conseguiu somar um ponto. Eu não vejo um grande favoritismo assim da Coreia nesse jogo, é um jogo muito igual, e por isso nós vamos ali nesse handicap asiático mais 0.25, pagando 1.80 para Gana, acho que é o valor mínimo aí para entrar nessa aposta, uma vantagem em um jogo tão igual, vale a pena, então Gana, handicap asiático mais 0.25, se o jogo terminar empatado, metade aí dessa cotação é paga para nós. Um abraço!